Boa galera, tamo aqui dentro agora da festa Pessoal tudo doido aqui dançando Vou chamar o meu melhor amigo que demorou duas horas pra chegar aqui na festa Samuel Gomes chega aí com nós aqui Tamo tudo embrazado Cheguei moçada, olha só Bruno Reblinho hoje é repórter por um dia Eu vou fazer alguma coisinha aqui hoje Mas o serviço sujo vai ser com você Eu já vou avisar pra todo mundo que o que eu vou fazer aqui hoje é improvisado Não tem script, tá? Tô inventando coisa aqui hoje, beleza? Na verdade a gente nunca fez o hotelizado na vida Mas é isso aí E aí foda-se é nóis mesmo, mano Vambora Vem serão, you mabababas Tá bom, vambora 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 Sou fã do Megazun e agora com a entrevista do Megazun até agora eu tô bem, eu tô feliz Cê é o bicho é o mesmo hein doido Graças a Deus rapaz, o cara já tá embrasado já, ele bebeu quantas? Perdi a conta? Bem louco Você é o único, um dos únicos não tá como só fera aqui hoje, eu tô só fera pô Rapaz, eu tô só de blue social aqui e eu vou falar o seguinte, eu não falei nada pra dar patata pra ninguém não, mas bota o cavalo aí, bota o cavalo na edição aí ó Eu não entendi o que ele falou Porque é o que eu queria que botasse o cavalo na minha entrevista Ui, nossa senhora Continua falando É que eu falo mais o que? Eu quero falar que... E você também é um amigo que eu revê já há bom tempo né cara? Uou Rapaz, isso aqui fala viu Quem tem medo do que eu vou ouvir amanhã? Vai ver, não vai lembrar de nada Bom galera, tamo aqui com a Juliana Juliana, na cima da caixa de cerveja que eu bebo Você tá formando hoje? Sim, 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 sim E aí como é que foi esses anos no IFES? Foi muito difícil, mas vale a pena Formatura tá boa? Sim, 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 sim Demais Já bebeu quantas hoje? Nenhuma eu não bebo Que pena Tá chegando Eu estou aqui com ela A comissão, porque são as pessoas mais importantes da festa Chegamos aqui na sua festa, tá linda, maravilhosa Hoje é o dia que você vai causar tudo que você não causou Sim, 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 sim Com certeza, o dia da formatura é o dia da perdição Só por Deus, irmão Só por Deus Você veio com segundas extensões? Terceiras extensões? Sim, 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 sim Sempre tem, né? Bruno, pega a voltinha Voltinha da alegria Voltinha da alegria Vai, vai, vai Opa Mais uma pra entontar Mais uma pra entontar Meu Deus Opa Aê Ó, aí Adorei Adorei Um brinde Peraí, um brinde Galera, eu tô aqui com meu amigo Bruno também, a Bruna aqui Mas o João tá mais como o Zé Pequeno, dá uma olhada aí Vem Zé Pequeno, como é que tá? Tô de boa, viado Tá curtindo a festa? Sim, 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 sim Eu esperei 4 anos por isso, tá muito bom Peraí que eu vou ter que bolar alguma coisa pra falar aqui Você é um dos formandos hoje, certo? Certo Edificações? Edificações, mano Foi muito difícil essa areia na hora de estudar lá? Sim, 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 sim Bom, vale a pena Aqui é intelectual Aqui tá em futuro Vem aqui Espera aí, passa aí Passa, passa Passa, meu anjo Vamos entrar aqui Eu vou invadir Eu não sei se pode, mas eu vou invadir esse trem aqui Eu quero saber Você tá de boa? Porra de borrasca Ah, você não tá muito não Não muito, né? Mas não tô muito O que você tem de bom aí pra mim, véi? Porra Pra você, véi Deixa um negócio especial, porque eu sou especial Rapaz, aqui tem tudo, véi, de bom aqui, véi Maracujá Esse aqui é o Gabriel Gaba Pra quem não lembra Cabelinho tá meio desarrumado, né, Gabriel Gaba? Mas a bichinha tá massa, né, véi? Trabalhando muito, né? Sua vida mudou? Não, tá mesmo, mano Eu pego o sando Eu sou sando Tiago Quem é esse? Você é quem? Esse é meu namorado, sando E assim como eu morro Assim como eu morro, véi E o sando, meu namoro? É um reencontro O sando tá aqui Tá aí Eu vou achar e vou trazer ele aqui pra você Prepara uma bebida pra mim aí, véi O sando mudou demais Ele achou um melhor do que eu aí Desapareceu Eu vou buscar o sando lá agora Quem foi que disse pra mim? Eu quero voltar Um casal aí que se desperdeu Ele falou que você mudou Por que que você mudou? Por que que você largou ele? Porque eu vi ele subir no palco do baile de comandante Fiquei com ciúmes Você não gosta quando sobe, não? Não Eu gosto que eu subo nas coisas Ah, papai Vamos esclarecer essa situação Porque eu gosto de esclarecer Ô, Gabriel Gava Vem, eu acabei de encontrá-lo aqui Ele é de volta O reencontro, o reencontro Caralho Vem, eu gosto de fazer reconciliação Oi, sando Como você está? Eu tô bem Eu tô subindo Uma bebida do amor, sando Ai, que lindo! O que é que falta pra essa união retomar? Sando me trocou por outro, sumiu, me abandonou Não troquei! Não troquei Ele foi embora pra Vitória fazer faculdade Mentira Não deu conta? Ele não deu O que que você fez pra ele não dar conta? Eu sou muito piranha A gente torce pra união de vocês dois Taca ele cachaça de sando Nãolee, taca ele cachaça do Gabriel Gava Ah! Uma hora vai Só pra terminar Faz uma declaração pro seu namorado Vitor, volta pra mim Aeeeeee! Aeeeeee! Professor da malandragem Tá na escola onde fizemos faculdade Você é professor de malandragem ou Geografia? Geografia pô Gente, graças a Deus eu tive a oportunidade de ser professor do Felipe e do Buzetti Que é diretor do IFES Eu quero que elas tenham mais sucesso do que eu, muito mais Você também tá com sucesso? Rapaz, só um pouco Professor do IFES ganha bem? Sim, 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 sim A satisfação é boa pra dar aula? Sim, 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 sim Não muito, né? É ótimo, é ótimo Quando eu preciso dar aula de malandragem, você dá? Se precisar, eu dou aula de malandragem O que mais você dá? Dou nada Tá bom Deixa tudo falar Rosinha, vem cá, Rosinha Peraí, Rosinha Você é professora também? Não, eu tô me formando e professora Mesmo? Você pretende dar aula aonde? Você pretende dar aula pra ensino fundamental 1 Mas tem muita mulher bonita do IFES Se eu voltasse, eu queria ir por causa das mulheres Não, mas não só tem mulher bonita, não Tem homem bonita também Você é casada, solteira, divorciada, amada? Eu tô doiva com a dele Você é doiva com a professora de malandragem? Doiva com a dele, ele acha as mulheres bonitas, né? Parabéns, bonito Vamos estragar o relacionamento agora Assim é que é bom Para aqui Nós estamos juntos há 8 anos É mesmo, isso tudo? Você tá enrolando ela há 8 anos? Já Vou enrolar mais uns 2, 3, por aí Não, vou enrolar mais uns 5, 10, né? Aí tá bom Você gosta de enrolar, né, velho? Você só gosta de enrolar, né? Isso aí você corta, isso aí você corta Não Eu acho que não saiu aqui na voz, não, né? Ainda bem que ela vai assistir isso depois Galera, eu tô aqui com a minha amiga Letícia Chaves Tá gostando da festa, Letícia? Sim, 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 sim Claro Não, não muito, né? Nossa, é tarde de... Formatura, tem que aproveitar Tá desde que horas aqui? Rapaz, desde as 9 Ela é... Como é teu nome? Letícia Chaves Você quer falar? Tá turma do Chaves, não? Como é que é? Como é que tá a turma lá do Chaves? Tá todo mundo bem Fiquei sabendo que tá todo mundo... Afinado Chaves, afinado Kiko Kiko não, né? Seu barriga já... Também não Todo mundo, só tem eu aqui, viva ainda Tá bem viva, eu vou Tá bem viva, tá bem viva Tá bem viva Tá bom, então Muito obrigado De nada Agora que eu vi Ok, legal O que é que eu vou falar? Nem eu sei o que que eu vou falar Quanto mais você Você formou edificação Mas você vai construir muitas casas O objetivo é fazer engenharia depois Como é que é? Não, não Eu quero fazer medicina Edificação Medicina, não é nada melhor Mas eu vou fazer medicina Ai, peraí Ai, hum Tá doendo meu coração Não, eu só cuido quando for morto Mas você vai formar de médica Mas você adora... Trabalhar no IML Mexer com morto Ah, legal Trabalhar no IML Mas tem que você matar a gente lá no Custódio Vai, talvez Se você for meu inimigo, né Mas apesar que Eu acho que não tem ninguém capaz Suficiente pra chorar meu inimigo Não tem ninguém ao meu nível ainda, não Eu gosto das mais causantes Igual você E as amigas? Melhores, as melhores Você nem uma putiane, não? Todas são Já roubaram algum namorado? Eu não namoro, não Namoro, não Nunca roubaram o namorado delas, não? Não, não Não beijo na boca, não Sim Sim, sim, sim Não Aham Olha essa carinha de anjinho Udi, uai Udi Boa noite Boa noite Boa noite Você tá atrapalhando minha entrevista, dá licença Eu quero viver mais uns 100 anos Pra mostrar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos meus sonhos Pra consertar o engano É que eu tô aqui O pegador Você é o pegador Nunca nem vi Nunca nem vi Você estuda com esse pessoal ou não? Não, não, não Você tá de penetra aqui hoje? Tô fora, tô fora Tô pegando essa do seu lado? Não, não, tô não Então peraí Quem dera, quem dera Oi? Oi Eu perguntei pra ele Se ele tava ficando com você Ele falou quem dera Não conhece ele? Não Então ótimo Melhor não conhecer Porque ele é um mau elemento Você é formanda ou não? Não, convidada O que é que você faz da vida? Eu fiz pra vestibular agora Vou estudar ano que vem Que curso? Arquitetura Vamos construir alguma coisa bem concreta entre nós Que não seja um muro, é claro Então você é uma menina que arquiteta muitos planos terríveis? Um pouco Você já deu selinho em algum repórter na sua vida? Não Sabia que hoje é seu dia de sorte? Funcionou Obrigado Queria perguntar o que vocês estão achando da fé Muito bom Tá ótima Tá ótima Já pegou? Já pegou algum? Sim Sim, 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 sim E você? Sim, 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 sim Queria perguntar a você o que você está achando da fé Você responde essa pergunta hoje Mas é sorte pra mim que eu perguntei agora Bota Bota o coice Bota o coice Ui Tá top Dança, vai Vira a bunda, vem cá Não, é prima do Chopa É a prima do Chopa bonita Qual é o seu Instagram? Aniel.p.es Não, repete Aniel.p.es Calma aí, vamos botar A outra não dá pra mostrar Uma Duas Três Não, peraí Se eu focar mais aqui O que é melhor? Quatro Aí tem a quatro Peraí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Mota de novo da quatro Oh, Hannah? Aham Ah, Cláudia Oh, Hannah E assim como não dá pra mostrar Aqui não dá pra mostrar É aonde isso assim? Com a pimenta? Não É o moranguinho Também não É uma cerejinha Também não Aonde? Não é uma palavra só Aqui? Ah, tá Aqui Aí não dá pra mostrar Aqui, ah, legal, velho Aí não dá pra mostrar Manda pra nós em off, velho Foi gente, tá foda Tá foda Não é não, Krieger? É Kruger? Krieger Krieger Você é muito charmosa de óculos, sabia? Oi? Você é muito charmosa de óculos, sabia? Obrigada Me fala outra coisa Eu sei, ó, mas eu fico cega Também É isso aí, galera Essa foi a super festa De formatura Do curso de edificações Bruno Reblin Tive Bruno Reblin Com parceiro Parceiro Não companheiro O que você achou da experiência? Foi muito bom, cara Primeira vez entrevistando Pro canal Megazul Nunca tinha feito isso antes Eu tinha canal no YouTube Mas é muito diferente Isso daqui Fazer vídeo sozinho Em casa e no meio de uma cambalha de gente Você fica nervoso É diferente, né? É bem diferente Gostou nas mulheres? Demais Tua bebida? Gostei também Olha só, então galera Se você gostou Vai fazer o que? Vai se inscrever no nosso canal Dá o like nesse vídeo aqui E curtir nossa página no Facebook Como é que é a página? E no Instagram Ah, não sei No Facebook não sei Você é no Instagram TV Megazul, viado Ok Vai, vai de novo Fala de novo E vai fazer o que? Curtir nossa página no Facebook Qual é a página? TV Megazul no Instagram também Arroba TV Megazul Curte lá, galera Compartilha com os amigos Que não esquece De todo dia Dá o lado Falei merda agora Segue a gente lá Muito obrigado pela sua audiência Agora vamos beber Porque ninguém é de ferro, né? Eu quero curtir também, mano Vamos curtir, galera Muito obrigado por ter assistido Um beijo Um abraço Valeu Tchau